Ao vivo aqui, ao vivo, ao vivo, viu? Passa o boleto aí, hein? Vai, calma aí! Alô, Cajazeiro, hoje a noite nós estamos aí na chocolinha! Vai! Vem cá pra cá! Ela fala? Ela fala, vai, vai! Como é? Vamos embora! Eu sou o seu Rê, o meu batacão! Eu sou o seu Rê, o meu batacão! Eu sou o seu Rê, o meu batacão! Agora que fala, vou dar o que você quer! É, 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 é! Vou te dar o som! Uma hora que fala, vou dar o que você quer! É, 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 é! Oh, 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 oh! Vou te dar o som! Cheguei em casa, tá cheirosa De calar, de calar Que quando é é você Eu sou seu tempo, papai E quando é chavar Hoje eu te encontro a time Não, não, não Olha que bala pro papai É, 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 é A, o, 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 o A, o, 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 o A, o, 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 o A, o, 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 o É uma tinctinha e rasta vocês Arias Por l A, o, 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 o O, 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 o É, é, é É a boa!